O aniversário de Guarujá é neste sábado, são 84 anos de emancipação política e para comemorar em alto estilo o tradicional baile da cidade. E a gente vai conferir agora na reportagem, uma reportagem especial que foi feita e show, que show do Roupa Nova em balança. A noite era de gala na cidade conhecida por suas belas praias e muito procurada por turistas de outras regiões e até fora do país. E para comemorar o aniversário, o tradicional baile teve uma cidade francesa como tema da festa, a capital Paris e junto com ela toda a sua elegância. Como a gente queria proporcionar uma festa romântica, uma festa alegre, eu acho que nada mais do que comemorar com uma noite em Paris. E se é Paris, não poderia faltar o cancan? A famosa dança francesa abriu a festa. Resgatar um pouco ou muito do glamour que a cidade merece. Nós moramos numa cidade linda, uma cidade das mais lindas do país, nós temos que cuidar muito dela. E esse momento traduz o espírito principalmente de solidariedade, fraternidade, onde um pouquinho de cada um aqui significa muito para aqueles que vão receber através do fundo social de solidariedade. No salão principal, paisagens e fotos dos principais pontos turísticos da França. E a música ficou por conta da clássica banda Roupa Nova. O aniversário de 84 anos de emancipação político-administrativa também destacou alguns avanços do município, principalmente na área de serviços públicos e saúde. Muitos avanços em todos os níveis da gestão pública, seja na zeladoria, na saúde, na educação, esporte, cultura, lazer, na questão da gestão financeira, com obras que estão ocorrendo por toda a cidade. No próximo dia 30, aproveito a oportunidade para convidar todos vocês para assistirem no dia de emancipação político-administrativa. 84 anos é o show da Escoadilha da Fumaça, vai um maravilhoso espetáculo, o show do Guilherme Arantes, uma queima de fogos, isso vai ser obviamente à noite e várias obras que nós estaremos entregando. Então, as nossas metas nós estamos cumprindo em apenas um ano e meio, que é que nós possamos morar e disponibilizar essa cidade para aqueles que visitam. Uma cidade muito mais bem cuidada, limpa, iluminada, segura, uma cidade mais monitorada, uma cidade mais acessível, uma cidade mais geradora de emprego, renda e oportunidade. E uma cidade cada vez mais solidária, uma cidade que está conjugando cada vez mais o nós e menos o eu. Roupa nova demais, né? Parabéns aí no Baile da Cidade, aniversário da cidade do Guarujá, Pérola do Atlântico, que está retomando. E a gente espera que volte sempre a ser aquele ponto em São Paulo, onde as pessoas desejem muito ir, como sempre aconteceu em toda a sua história. O que a gente trabalha, batalha e torce para que aconteça.